Olá, olá, hoje é sobre as cobras, o meu vídeo, uma vez que escrevi aqui as mensagens que me enviaram E esta semana vejo que toda a gente sonha com cobras, uma que estava mesmo a meia delas e que acordou mesmo a chorar, apavorada Uma senhora, ela enviou até me fez rir, porque enviou-me uma mensagem, eu acho que deve ser por causa da quarentena que estamos todos a passar Que está, como é que eu ia dizer, a basculhar o interior das pessoas, porque quer que seja a presenciar na vida em ela mesma Quer que sejam sonhos, as pessoas fazem-me perguntas esta semana, que é uma coisa impressionante, sobre cobras Eu quero explicar o seguinte, para mim a cobra, eu mesma já vi uma enorme, quase com dois metros no meu jardim Que avançou e estava no meu jardim, a olhar para mim, impressionada comigo mesma, que eu nem medo senti Mas lembro-me que há muitos anos atrás, quando eu tinha um pavor de algo, eu tive um sonho em que eu estava no meio mesmo das cobras E Dom que fez-me lembrar esta senhora, que me mandou a mensagem, mas ela acordou a chorar, apavorada mesmo Dom que, eu estava no meio das cobras, mas eu estava mais, lembro-me tão bem desse sonho e já foi há anos, anos atrás Estava como, eu não dizia nada, eu apenas estava perplexa com o que eu estava a ver e eu olhava à minha volta como se fosse um círculo de cobras Mas vá lá Mas que me tocou ao meu interior E lembro-me, nesse momento lá, Jesus me disse, terás que perder esse medo Mas era o medo que eu tinha que evacuar em meu interior, na minha vida E então, vá lá Lembro-me que nessa época, lá, já faz Faz qualquer coisa Faz qualquer coisa Porque, faz qualquer coisa Essa época lá, hoje só me dá vontade de rir Porque lembro-me que nesse momento eu peguei na minha mala e parti Parti e eu tomei a decisão de partir Parti com algumas coisas numa mala, meti na mala do carro e parti a Portugal E Dom que eu decidi ir Porque para mim era uma viagem como se fosse ao fim do mundo Porque eu nunca tinha feito uma viagem de tantas horas Era uma viagem como se fosse ao fim do mundo E ao vir, perdi o meu carro Porque fiz um trabalho espiritual Enfrente à praia Para limpar esse medo Para que eu deixasse esse medo partir Então, transformei lá Em frente às águas do mar Transmutei E ao vir Foi uma página que eu virei na minha vida Basculhei e deixei para trás E ao deixar para trás Foi lá que A minha vida foi Hoje rio Naquele momento O meu carro era quase novo E perdi o carro Ao Revenon De Portugal Mas lembro-me que nessa altura Não fiquei nada, nada doente Não fiquei Só nervosa fiquei Por causa do carro Que era quase novo Mas quando olhei para a minha frente E vi uma imensa luz Ficando eu para a escácia E vindo Vendo a Virgem Nossa Senhora Me sorrindo Foi isso Acho que foi isso Que me acalmou E depois Mais tarde Eu compreendi O porquê E Custou-me Mas Foi uma etapa Graças a Deus Que deixei para trás Foi um carro novo A quase Mas Foi Foi Uma enorme Virada na minha vida De vidas passadas Era algo Muito Emprenhado Na minha vida De vidas passadas Que eu tinha que vasculhar E que eu não conseguia Mas que graças a Deus Consegui Com esse trabalho espiritual Que fiz Lá em Portugal Costou-me o carro Mas graças a Deus Ficou Vasculhada Essa vida Dos passados Essa vida De vidas passadas Que Vai lá Que eu precisava De vasculhar E Vida para a frente Vida para a frente Que atrás Vem sempre Outras pessoas Que querem passar Então o significado Das cobras A você De eu descobrir De entrar A seu interior Porque Para mim É cada pessoa Para mim Quis-me dizer Isso Jesus Para você Quer dizer Uma outra coisa E para a outra Pessoa Que deparou Presenciou Uma cobra Em frente Para Olhar Para ela Como eu No meu jardim Também vi Uma Olhar Para mim Só que eu Não senti Medo Já tinha Vasculhado Essa situação Dão que Não senti Medo E dão que Quero eu dizer Que A vocês De Quando sonham Fazer atenção Ao que sonham Nesse momento Ir A seus Vossos inconscientes Buscar a razão Do porquê E do como E Entrar em contato Com Jesus Nossa Virgem E Vosso ser Da luz Que Nesse Preciso Momento Vocês Encontrarão A resposta Se fazerem Se fizerem Atenção Aos bocadinhos Aos bocadinhos Vocês chegam lá Tal como eu cheguei Vocês também Chegam É só Tendo Força Da vontade De ir Dão Lua inconsciente No coração Procurar as Vossas Respostas Tal como eu fui Até a próxima Espero que tenha ajudado E Cliquem Obrigado ao Youtube E ao Facebook E eles também precisam De ser ajudados Tal como nós Participem os vídeos Com outras pessoas Para ajudar outros Tal como eu Vos ajudo A vocês mesmos Inscrevam-se Pois É assim mesmo Este momento De quarentena Que dá para a gente Ver vídeos E ser Ajudar-nos Ser-nos Ajudados E ajudar Até a próxima Bye bye Ah, e não quer desligar Bye bye Portugal Tchau